Música Fala Corredores, tudo bem? Tão entendendo nada né? Pois é, a senhora que é a metragem hoje vai tomar conta do vídeo Por que? Olha o que chegou pra ela Já já eu mostro um detalhe O destino atalho Tá se achando Então hoje vai ter um unboxing da 361 para as mulheres Ah, hoje o programa é todo nosso Com vocês então o unboxing da 361 Estratomic Tênis da mulherada Então vou largar na mão dela, seja o que Deus quiser Bom, gente, esse é o primeiro presente que eu recebo Aqui do canal E eu tô muito, muito, muito feliz de ter recebido E logo ser um tênis da 361 Essa caixa chegou e eu tô louca pra abrir Eu não aguento mais de curiosidade Tinha que esperar pra abrir junto com vocês Então vamos abrir e ver o que tem aqui dentro Então gente, vamos abrir a caixa E pra começar, olha o detalhe Luciana Boia Esse é todo meu Então vamos abrir Vamos ver Um adesivo Da 361 E agora vamos conhecer O meu novo tênis Caixa Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Olha, gente Que bonito que ele é Vamos ver o outro, tá? Então vamos conhecer o tênis no detalhe Essa aqui é a parte de dentro Como vocês podem ver O cabedal dele é todo inteiriço A única costura que tem aqui É da logo da 361 A tecnologia Quick Foam O contraforte É um pouco rígido Mas parece ser bem confortável Porque olha só Por dentro ele é acolchoado Tá vendo? A lingueta O cadastro é bem bonito Na verdade E olha o detalhe Ele tem o último furo Pra aqueles que não conhecem Tem um vídeo no canal Explicando a importância desse furo Vamos ver o solado Olha só O solado é antiderrapante Aqui é o amortecimento dele Tá vendo? É um tênis muito bonito Na verdade Parece bem Confortável Então tá aí Tá apresentado a vocês Esse é o Estratônico Da 361 Ele é o carro-chefe A estrela da marca Dessa temporada E ele vem prometendo Fazer muito barulho Esse tênis Ele serve tanto Pra treinos longos Médios Ou curtos Ou seja Ele atinge A todos os corredores E vai te acompanhar Por um longo tempo Pra mim Que tô começando É o ideal E tem também A versão masculina Desse modelo Bom Como vocês viram no detalhe Esse então É o Estratônico Da 361 Ele é a estrela Da marca E também Ele tem na versão masculina Esse obviamente é feminino Mas existe as versões masculinas E existe também outras cores Vou deixar aqui embaixo O site de onde Encontrar esse tênis Tá bom? Eu posso dizer que de cara Eu achei ele muito bonito A cor me agradou É levinho E parece muito confortável Eu vou treinar com ele Vou com ele pra rodar um pouco Vou fazer meus testes E depois eu volto aqui E conto pra vocês O que eu achei Tá bom? A propósito Se alguém já conhecer esse tênis Estiver usando Coloca nos comentários O que vocês estão achando Tá bom? Aproveitando 361 Muito obrigada pelo presente Eu achei ele muito bonito Realmente gostei E tô doida E tô doida pra começar a usá-lo Se gostou do vídeo Compartilhe com seus amigos Compartilhe com suas amigas corredoras Já que esse modelo Já que esse modelo é um modelo feminino Siga o nosso programa nas mídias sociais Facebook, Twitter, Instagram É tudo programa quilometragem com K Pra ficar fácil Não esqueça também de marcar a hashtag Programa quilometragem Pra que você possa aparecer no nosso mural Se inscreva no nosso canal Pra que a gente possa continuar fazendo mais e mais vídeos E vídeos também para mulheres Como esse Tem muito assunto ainda pra gente conversar E ao se inscrever no nosso canal Não esqueça de marcar o sininho de notificação Porque assim sempre que lançarmos um vídeo Você será notificado E poderá assisti-lo em primeira mão E até o próximo vídeo